falou pra mim que escutou duas vezes, não foi uma vez não só, o Pró tá falando mal de você, duas vezes. O que, por exemplo? Eu não sei, porque eu não perguntei pra pessoa na hora que eu não quis entrar no assunto. Mas só pra você prestar atenção que já teve uma pessoa que afirmou pra mim que escutou, ele falou mal de você duas vezes. Então você toma muito cuidado achando que ele é teu amigo, que ele não é. É você que acha isso. Porque vocês viveram um dia, 24 horas, a gente tem um programa numa outra casa. Ele não é teu amigo desse jeito.